Imagina você receber o mundo, ter a oportunidade de conquistar tudo o que sempre sonhou, mas por não saber lidar com isso, acaba perdendo tudo o que conquistou. Ter como possibilidade ser jogador de seleção brasileira, se tornar ídolo de um dos times mais importantes do país, e jogar tudo para o alto por prazeres momentâneos. O que a carreira do Jobson poderia ter sido é algo que só podemos imaginar, mas o vício em bebida, o uso de drogas, acabaram destruindo uma das carreiras mais promissoras do futebol brasileiro. Hoje, o jogador que tinha tudo para brilhar nos maiores estádios do país, está jogando no futebol de Várzea, esperando uma oportunidade que, sabemos bem, dificilmente vai aparecer. Mas o que foi que aconteceu com o Jobson, e como foi que ele destruiu a sua carreira, que tinha tudo para ser uma das mais brilhantes do país? Fica tranquilo que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho, e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Deixa o like no vídeo, segura esse recadinho aí, vamos lá. Ó, e se você tem o sonho de viver do YouTube, sempre quis ter um canal, conseguir falar daquilo que você ama, e ganhar dinheiro com seu conhecimento ou com sua paixão, através do YouTube aqui, fazendo vídeos, dessa vez eu vou te explicar como é que eu consegui ter diversos canais aí monetizados, de um jeito muito simples, e conseguir ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu amo de verdade. Então você vai fazer o seguinte, ó, eu vou deixar um link aqui na descrição, onde você vai aprender a viver de o YouTube, beleza? Então não perde tempo agora, se você quer ter um canal de sucesso, vai lá e usa o mesmo método que eu usei, beleza? O link tá aqui na descrição, clica lá e já faz agora o caminho pro seu sucesso. Ser um jogador de futebol é um sonho pra muitos. Quantos meninos não pegaram a bola nos seus quintais, ou mesmo dentro de casa, pisaram na redonda, e se imaginaram dentro de estádios lotados, com a torcida gritando seu nome? Mas nos nossos sonhos de meninos, só há cada jogo. Talvez, quando muito nos imaginávamos, dando uma entrevista, dizendo do quanto é maravilhoso fazer aquele gol e ser campeão. Nos nossos sonhos de menino, de ser jogador, o mundo que cerca o futebol e a vida adulta, nem passava nos nossos pensamentos. Não imaginávamos os prazerosos perigos que a vida reserva. Ninguém nunca te contou sobre as bebidas, e a sensação maravilhosa que ela te dá, te deixando solto, leve, pronto pra curtir a vida. Mesmo que depois ela cobre um preço altíssimo. Ninguém te conta que todas as portas vão se abrir, que você vai se cercar de pessoas que, em sua maioria, vão estar lá pelo que você tem e não pelo que você é. Festas, mulheres, amigos, dinheiro, bebidas e drogas. Tudo que se você não tiver uma família, uma estrutura sólida, pra te educar, te ensinar, te orientar, podem te levar pro fundo do poço. E assim foi com o Jobson. Um jogador de futebol único, mas que nunca foi um atleta. Alguns jogadores são exímios atletas, mas não importa o quanto treinem, se não nascerem com aquele gene X da bola, jamais terão o brilho de um Ronaldinho Gaúcho, Maradona, Messi ou até mesmo do Neymar, que simplesmente parecem ter uma aura de magia ao tratarem da bola. Jobson Leandro Pereira de Oliveira, mais conhecido apenas como Jobson, nasceu no dia 15 de fevereiro de 1988, em Consenção do Araguaia, no Pará, e tinha o dom. Recebeu o gene X da bola, que muitos só sonham em ter. Driblava fácil, era veloz, e com um faro de gol que muitos atletas, por mais que treinem obstinadamente, nunca vão alcançar. Ele surgiu pro futebol brasileiro, no Brasiliense, lá em 2007. E desde cedo, o time da capital percebeu que os voos do Jobson seriam bem mais altos. Por isso, aceitou emprestar o jogador ao Jeju United, lá da Coreia do Sul, pra que ele ganhasse experiência. E quando ele voltou, foi negociado ao Botafogo do Rio de Janeiro. Foi muito bem no alvo negro carioca, e tinha acertado as suas bases salariais pra uma transferência pro Cruzeiro. Mas aí, veio o primeiro problema. O Jobson foi submetido ao teste de doping, que acusou o positivo. O uso tinha sido em duas partidas do Campeonato Brasileiro. Campeonato esse, que diga-se de passagem, o Jobson jogou muito pelo Botafogo e salvou o time do rebaixamento. O Jobson negou no começo o uso da substância, mas depois ele assumiu e foi condenado a dois anos de suspensão. O Cruzeiro, que estava interessado na contratação do jogador, pulou fora, e dá pra entender. Os advogados do Jobson, no entanto, conseguiram recorrer e reduziram a pena pra seis meses. Ao fim do período de suspensão, ele acertou um contrato de cinco anos com o Botafogo. Porém, o Jobson teve inúmeros casos de descompromisso com o trabalho, e o Botafogo tentou emprestar o jogador pra diversos clubes. Em todos eles, ele teve problema e foi indispensado por indisciplina. Pra piorar, a agência anti-doping conseguiu recorrer da decisão dos advogados do Jobson, que suspendia a pena e colocou mais uma vez a suspensão em vigor. Jobson passaria mais seis meses suspenso. E o Jobson, pra falar a verdade, jogou diversas oportunidades fora. Em uma ocasião que o Botafogo emprestou pro Grêmio Barueri, ele deixou o clube de São Paulo, alegando que não se acostumou a jogar um clube que não tinha torcida. Então, ele foi ao São Caetano por empréstimo do Botafogo. Acabou sendo detido por agredir a esposa. Meses depois, foi detido por desacato aos policiais em uma blitz. O Botafogo, então, emprestou ele ao Al-Ithihad, da Arábia. Pois é, meu amigo. E olha, ele foi muito bem, tá? Chegou lá marcando gols, enfim, conseguindo recuperar o seu bom futebol. E fontes dizem que o Jobson tava com a cabeça no lugar. E aí, foi até um pouco de sacanagem do clube. O clube chegou a tirar o Jobson de sua casa, enfim, expulsou ele do hotel onde ele morava, suspendeu o pagamento do Jobson, que tava lá há quatro meses sem receber, e num exame anti-doping ali inesperado que o Jobson se recusou a fazer. Enfim, quando você se recusa a fazer um anti-doping, é óbvio que a agência vai ter como se você realmente estivesse dopado. Por isso, o Jobson acabou tendo mais um problema. Sem passaporte, não podia voltar ao Brasil e tava vivendo em condições muito ruins na Arábia. Ele ainda tinha um ano e meio de contrato com o Botafogo e o clube ajudou ele voltar pro Brasil. Mas pela recusa em fazer o teste anti-doping na Arábia, a FIFA puniu o Jobson com dois anos de suspensão no futebol. Pra piorar, em 2016, o Jobson ainda foi acusado de estupro, de violência sexual por quatro adolescentes. Ele conseguiu, enfim, entrar com recurso pra responder o processo em liberdade e a gente não vai se aprofundar nisso porque realmente não há uma decisão no tribunal. Depois do pagamento da fiança e ter sido liberado pra responder o processo em liberdade, o Jobson ainda se envolveu em outra confusão. Ele se envolveu num acidente de trânsito que vitimou um homem. E note que em tudo isso que falamos, pouco se fala dos bons jogos do Jobson. E um jogador com tanto talento devia ser lembrado pelo seu futebol. A carreira do atacante foi mais marcada por polêmicas, contravenções, prisões e erros do que por gols. E lembra lá no início do vídeo quando a gente falou sobre talento, o gene X do futebol? O Jobson, inegavelmente, tem muito desse gene e muito talento. Pode resolver uma partida como poucos, mas pouco foi atleta. Talvez por falta de orientação, por se deslumbrar com tudo o que acontece e aconteceu tão rápido na sua carreira no futebol, o Jobson, claro, não era um gênio, calma lá, nem de longe. Mas que ele tinha um talento absurdo, meu amigo, é brincadeira. Mas é claro que o futebol não aceita desaforo, muito menos a vida. Hoje, aos 35 anos, o Jobson está jogando na Várzia. Em depoimento ao canal do Cartolouco, ele aparece sorridente ao lado do zagueiro Domingos, defendendo o Villa Isabel na Copa Pioneer. Chegou a dizer até que não está aposentado, que segue esperando uma oportunidade. Frisou que ele está melhor do que nunca, voltando para a Macá e com a qualidade de sempre. E olha, jogar na Várzia e principalmente no Villa Isabel não é problema nenhum, tá, meu amigo? Quem dera eu puder, se tiver vaguinha aí, Villa Isabel, volantão aqui, hein? Mas eu tenho absoluta certeza que quando o menino Jobson chegou naquele campinho, naquela terça-feira à tarde, lá em Conceição do Araguaia para jogar bola com seus amigos e se imaginou um dia jogando futebol em um clube grande, quando ele visualizou o seu futuro todo no futebol, eu tenho certeza que o Jobson de forma alguma imaginou que ele acabaria sua carreira dessa forma, que essa seria sua triste história no futebol. Mas os sonhos e meninos, infelizmente, são totalmente destroçados na vida adulta, porque meninos não sabem nada do mundo. Além da bola, além do futebol, a vida oferece diversas tentações, perigos que podem fazer grandes talentos se tornarem grandes decepções. Mas eu espero que o Jobson encontre felicidade, paz e luz na sua vida agora. Quando o futebol tinha tudo para oferecer para Jobson, ele tudo aceitou e colocou o futebol em segundo plano. E aí, meu amigo, você já sabe, né? A bola pune. Infelizmente, um grande craque que eu sempre quis no meu time e admirei pelo que jogava. Eu espero de todo o coração que ele consiga tudo de melhor que a vida oferece além da bola. Mas e você? Se lembra do Jobson? Sabia que ele estava jogando no futebol de Várzea? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E cara, você, torcedor do Botafogo, se lembra do Biru Biru? Pois é, ele estava jogando no fogão quando, de repente, numa tarde, ele descobriu que ia ter que encerrar a carreira muito jovem. Se liga aqui, a gente fez um vídeo sobre isso. Clica aqui, eu te encontro lá. Biru Biru jogava bola, hein? Vamos lá, a gente se vê lá. E aí